E aí 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 Porque é hora do incrível mundo de Gumball Espadas poderosas Thunder, 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 Thunder Invenções super fixas Estes são os maiores guerreiros intergalácticos Os Thundercats Mutantes preparados para serem destruídos Thunder, 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 Thunder Oh, grita Thundercats Não percas os novos episódios de Thundercats Roar Segundo à tarde No Cartoon Network Todos aproveitamos o tempo livre à nossa maneira O Pardo com um pouco de exercício Grandes comezainas E muita descontração O Panda prefere internet ao máximo Pintar E procurar um romance nas redes Olhem E o Pilar deixa-se levar com o seu estilo de sempre Se o melhor Um, dois, três Ursos Chega sempre quando se juntam Aproveita o teu tempo livre Com nós os Ursos Sábado e Domingo à tarde No Cartoon Network É o aniversário de Super Mario Bros Surpresa! Oh yeah! E para celebrar o Cartoon Network convida-te a participar num sorteio De duas Nintendo Switch O quê? Não pode! Vocês são os maiores! Adoro! Podes descobrir como participar É isso! Em cartonetwork.pt O teu desejo de Natal acabou de se concretizar Não percas 20% de desconto direto Voltamos agora com o incrível mundo de Gumball É o aniversário de Super Mario Bros É o aniversário de Super Mario Bros C convertem-se em atrações do Circo do Terror E a resposta correta é Todas as anteriores! Tudo é possível nos novos episódios de Vítor e Valentino Sábado e Domingo de Manhã No Cartoon Network Gosto de abrir os presentes Não gosto de torrão demasiado duro Gosto de encontrar o brinde do Bolo Rei Não gosto de passar frio Gosto de passar tempo com a minha avó Gosto das canções de Natal Não gosto de descascar camarão Gosto da moda natalícia De enviar postais Das renas, das fitas coloridas e da neve Eu gosto do Natal no Cartoon Network Agora, Teen Titans Go! Imagina que podias transformar-te num boneco de ação Imagina que podias voar Imagina todas as aventuras que irias viver Imagina poderes derrotar os teus arqui-inimigos Fogo! Imagina tudo isto e muito mais Então já podes deixar de imaginar Vamos a isto! Novos episódios de Power Players De segunda a sexta à tarde No Cartoon Network Conselho número 13 No Cartoon Network temos uma missão Que ninguém fique sem o seu brinquedo Resgata o peluche esquecido debaixo da cama Liberta as bonecas do sofá Tira o pó ao super-herói que toma conta do armário E vamos dar-lhes uma segunda vida Ao partilhar os teus brinquedos Partilhas diversão Este jogo é fixe! Generosidade é a única coisa que falta Para que muitas crianças se divirtam tanto como tu Fixe? Doando um brinquedo ajudamos outras crianças Aprendemos a dar valor ao que temos E fomentamos o nosso lado mais solidário Reúna os teus melhores brinquedos Confirma que têm todas as peças E prepara-os para serem os protagonistas Das milhares de aventuras Que outras crianças vão viver com eles Aprendemos a dar valor ao que temos Tchau, tchau. Tchau, tchau.